Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi A1 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 192 gramas. Por sua vez, o Philco HIT P8 também é um aparelho com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi, mas com 15,6 cm de altura, 7,3 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 185 gramas. Na parte da frente, o Redmi A1 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do HIT P8, temos display infinito de 6 polegadas, HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi A1, tem somente a câmera principal dupla de 8 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do HIT P8 traz o sensor de digitais e a câmera principal multi de 13 megapixels, 2 megapixels, VGA e VGA com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi A1 foi lançado com sistema Android 12 versão Go e processador Quad-Core, junto com 2 ou 3 GB de memória RAM. Já o HIT P8 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi A1 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o HIT P8 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32 GB ou 64 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi A1 são o design texturizado de boa pegada e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do HIT P8 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o design de boa pegada. Atualmente, o Redmi A1 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o HIT P8 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.